Obras do monotrilho perto aqui do terminal Sapopemba Terminal de ônibus Sapopemba Vamos ver Terminal de Sapopemba, mas está ali E aqui as obras do monotrilho Avançando sentido São Mateus Vamos ver para trás como é que ficou Aí sentido São Mateus E aqui Sentido Lago do Grimaldi Obras em ação Monotrilho 1º de São Paulo Maio 2014 Maio 2014 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí